Christiane F. é um filme de 1981 adaptado do livro do mesmo nome. É daquelas produções pesadonas, mas que na minha opinião todo mundo devia assistir. Primeiro pela história que conta a vida de uma adolescente que vive na Alemanha e como toda adolescente sonha em conhecer a noite e suas armadilhas. O problema é que ela cai nessas armadilhas, se tornando uma viciada e se envolvendo com pessoas não muito legais. Outro motivo é a atuação de Natia Brookhorst, que foi considerada uma revelação na época. Com apenas 13 anos, ela deu um show na frente das câmeras. Já o motivo que fez eu assistir esse filme foi a trilha sonora de David Bowie. Com a música Heroes, encaixou direitinho aquela melodia com o drama vivido por Christiane. E aí não tem o que falar, né? Um filme inesquecível com uma trilha sonora memorável. O filme inesquecível com uma trilha sonora de David Bowie.